A pergunta que não quer calar, todo roteirista precisa de uma produtora? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal São Filmes, o canal que ajuda você a fazer cinema e hoje, no vídeo de hoje, a pergunta que não quer calar para você, roteirista, todo roteirista precisa de uma produtora? Essa é uma pergunta muito comum feita por todo mundo que está começando uma carreira ou que deseja começar a escrever seus primeiros roteiros. E a minha resposta para você é, não existe resposta exata para esse tipo de pergunta. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho os caminhos que a gente pode seguir. O caminho mais tradicional para você chegar ao roteiro do papel é esse. O roteirista tem um roteiro e aí ele transforma aquele roteiro num projeto, num pequeno projeto e ele procura uma produtora que tenha a ver com aquele projeto que ele desenvolveu. O pitching acontece entre roteirista e produtora para chegar a um denominador comum sobre a viabilidade daquele projeto, sobre a viabilidade em termos criativos, em termos financeiros e em termos estratégicos. Ambas as partes entrando num acordo, um contrato é fechado entre roteirista e produtora e o trabalho continua. Outra forma é a produtora ter uma ideia em mente, a produtora já ter uma premissa em mente e precisar de um roteirista para desenvolver uma ideia que ela já tem. Precisar de um roteirista para desenvolver uma proposta que a produtora já tem. Um terceiro caminho possível é quando o roteirista se torna produtor de sua própria obra, arregaça as mandas, toma as rédeas da produção e monta a sua própria equipe para transformar aquele roteiro em um maravilhoso filme. A questão roteirista versus produtor é a seguinte, é inviável alguém desenvolver um projeto audiovisual sozinho, é inviável alguém construir um filme, construir uma obra audiovisual sozinho. Você vai sempre precisar de pessoas te apoiando, de pessoas abraçando um projeto junto com você. Independente de você vai até uma produtora, se uma produtora vai até bem até você ou se você se torna uma produtora e monta a sua própria equipe para transformar o seu roteiro em uma obra audiovisual. Você não faz isso sozinho. Equipe de produção é fundamental. E para isso, ou você procura uma produtora ou você se torna um produtor e monta a sua equipe. Qual é o caminho mais fácil? Não tem. O caminho mais adequado é a oportunidade que aparecer para você. Não deixe ela passar, não desperdice essa oportunidade. Combinado? Um beijo, fica com Deus, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!